Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá certo? Acordei agora há pouco, só fiz mesmo soltar o cabelo aqui que tava na touquinha, escovei os dentes, coloquei esse vestidinho aqui, porque eu vou ali na venda, gente. Vou ver se eu encontro banana, que eu tô com vontade de tomar uma vitamina de banana, fazer aqui no meu café da manhã. Vou compartilhar o que eu for fazer, não vou fazer tantas coisas assim, mas vou gravar meu dia pra vocês, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo, porque às vezes no meio do vídeo tudo pode mudar, tudo pode acontecer, então acompanha até o final, tá bom? Já deixa like, se inscreve por aqui, ativa o sininho das notificações e me acompanha lá no meu Instagram, que eu tô postando bastante coisa nos stories por lá, é bem legal também, corre pra me acompanhar. E é isso, bora pro vídeo. Sim, bora no mercadinho, minha gente. Vamos ver se eu encontro banana, porque às vezes tem, às vezes não tem. Bora lá, ela aí na frente, eu tô chegando. Olha o sol que tá. Agora é nove horas da manhã, eu já acordei um pouco mais tarde, tava um pouco mais indisposta hoje de manhã. Enfim, bora pro mercado. Cheguei aqui no mercadinho. Ó, gente, esse aqui. Vamos ver se tem. Bom dia, irmã. Qual que tá a palma da banana? Tá 4,50, bebê. Ó, gente, tem a palma tá 4,50. E tem outras frutas aqui também, ó. Graças a Deus. Aí, deixa eu ver aqui o que é que eu vou pegar. E já, já volto com vocês. Aqui é um supermercado, ó. Prontinho, minha gente. Já peguei aqui o que eu queria. Leite, como sempre, muito caro. Caro demais o leite, viu? Meu Deus. E eu tô tomando bastante leite, porque eu não tô tomando muito café. Eu coloco um pouquinho de nesse café e boto mais de leite e faço. Quando eu vou tomar café da manhã ou quando eu vou jantar à noite, sabe? Mas, minha gente, o leite tá um absurdo. Não só o leite, né? Tá tudo caro assim. A lei do mercadinho tava me explicando que ele bota assim pra vender. Aí, a mercadoria que ele traz, que ele vende, quando ele vai comprar de novo pra vender, o valor que ele adquiriu com a mercadoria passada já não dá mais pra comprar uma mercadoria nova. Ele já tem que botar mais dinheiro, porque já tá mais caro. Então, as coisas tá realmente assim mesmo, viu, gente? Todo canto, viu? Aqui, quando eu mostro vocês compram, essas coisas, vocês sempre dizem que aqui é mais barato. E, de fato, aqui é mais barato comparado à região de vocês aí. Mas, só que pra o que era, pra o que era antes, tá caro. Pra gente aqui, tá caro. Né? Pra o que era antes, pra gente aqui, tá caro. Um exemplo. Um leite, a gente comprava por... 4 reais no máximo. Hoje a gente vai comprar um leite aqui, é 8, 10 reais o pacote do leite. Então, tipo, tá caro, né? Mas, enfim, assim mesmo, né? Vamos lá pra casa. Cheguei do mercado. Agora, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui na pia o que eu comprei. Deixa eu abrir aqui essa janela, porque eu ainda não abri hoje. Ó, gente. Comprei esse leite aqui. Comprei uma linguiça calabresa, que eu tava com vontade. Vou fazer pra o almoço. Aí, comprei. E comprei essa palma de banana pra vitamina. Só que as bananas não estavam maduras, gente. Essa aqui foi a mais... É... Mais ou menos assim que eu peguei lá, né? Essa tá até mais fininha. Tinha umas até mais grossinhas. Só que eu acabei pegando essa. Como eu queria tomar a vitamina agora. Aí, eu peguei essa. Aí, dá até pra mim fazer com essa aqui. Só que ela tá precisando amadurecer mais, sabe? Aí, eu vou fazer aqui. Vou tirar uma. Vou bater um pouquinho de leite. Eita, né? Tá ruim até de sair. Vou bater um pouquinho de leite, um pouquinho de aveia. E vou fazer um pouco de vitamina agora pro café da manhã. Daí, eu vou comer assim. Vou comer com ela, porque depois eu já vou fazer almoço. Já é quase 10 horas. Eu vou comer isso. Vou editar um vídeo. Depois, no almoço, eu vou... Mostrar a vocês. Olha como tá aqui, minha gente de louça. Tá falando ali com a dona da casa, né? Ela disse que vai estar resolvendo pra ver como é que faz com essa bomba. Vai ter que pegar a bomba das casas de trás e botar aqui pra frente. Tá uma agonia. Pra poder arrumar. Aí, eu também fui pagar o aluguel, né? É desse mês. E é isso. Talvez, gente... Talvez eu mude dessa casa, talvez. Não sei ainda. Vou ver. Pra uma casa lá de trás. Porque mudou alguns vizinhos. Mudou dois vizinhos. Foi três. Não, mudou dois. E tá pra sair mais dois. Daqui das casas. Que a menina pediu porque tava muito barulho. Né? Muita coisa, assim, acontecendo, muito barulho. Aí, ela pediu a casa. O pessoal tá mudando. Aí, ela perguntou pra mim. Porque ela sabe que eu tô grávida, né? Ela perguntou pra mim se eu queria mudar pra casa lá de trás, que tem dois quartos. É bem aqui atrás. Sabe da minha? Aí, eu disse a ela que ia ver, mas eu acho que eu quero sim por conta de Leonardo. Porque como eu falei vocês aí no vídeo que vocês viram aí no canal, é... Eu respondendo perguntas, né? Se a gente não conseguir voltar pra nossa casa, que eu creio que... Eu não sei se a gente consegue voltar ainda esse ano. Eu vou ter Leonardo em dezembro. E eu preciso ter o cantinho dele, organizar as coisinhas dele. E nessa casa aqui de um quarto só, não dá. Aí, eu tô pensando em mudar pra essa de trás dela, né? Porque como já fica tudo aqui no mesmo ambiente e tudo mais, eu não preciso estar pagando um caminhão, estar nesse processo de mudança, assim, muito longe, procurar a casa de novo, passar por tudo aquilo que eu passei de novo. Aí, eu tô pensando ainda não tá certo, tá bom? Ainda não tá certo. Mais pra frente, eu digo a vocês, mas não vai ser esse mês, porque eu já paguei o mês de aluguel nessa casa. Aí, se eu mudar, vai ser mês que vem. Mas eu vou ver ainda melhor com minha esposa e também vou ver ainda melhor com ela, né? Aí, mais pra frente, eu atualizo vocês sobre isso. Mas esse mês, eu ainda continuo aqui nessa. Porque eu paguei, acabei de pagar hoje. Daí, gente, vou fazer minha vitamina, que eu tô com fome já, viu? Daí, assim, gente, passei uma aguinha no copo do liquidificador. Aí, eu vou colocar aqui, deixa eu aumentar vocês mais. Eu vou colocar uma banana. Meu Deus, essa banana precisa amadurecer. Ela não tá muito boa, não, viu? Vou colocar só uma mesmo. Vou colocar leite. Já coloquei o leite no potinho. Vou colocar esse restante aqui. E vou colocar aveia. Deixa eu pegar aveia ali. Eu compro caixa dessas caixas sem aveia, ó. Aí, essa daqui é em flocos, em flocos finos. Às vezes eu compro flocos finos, às vezes eu compro... Eu gosto mais da de flocos finos. Vou colocar aqui assim. Vou colocar um pouco aqui porque ele fica mais nutritivo. Era pra mim fazer agora de manhã o meu suco de coisa, né? Só que... Vou deixar pra fazer mais tarde pra um lanche. Não deu vontade de tomar agora, não. Vou botar um pouquinho assim da aveia. O suco de beterraba, cenoura, laranja. Tô tentando tomar todos os dias. Tem dia que eu esqueço. Tem dia que eu tomo de manhã, não tem dia que eu tomo a noite. E vou colocar um pouco de água gelada. Tá bom. E vou bater. Tá bom. Tchau. Gente, fui comer A bolacha tava mocha Porque eu já tinha abrido aquele pacote Faz tempo, não tinha botado nenhum pote Aí tava lá no armário, tava mocha Eu peguei, não quis, joguei fora Aí fiz essa tapioca Botei dentro um pouquinho de coco Ralei, eu tenho coco congelado Na geladeira, peguei um pedacinho, ralei dentro E bem pouquinho mesmo Só pra dar um sabor Uma pitadinha de sal e só Aí tá aqui minha vitamina Poderia ter ficado mais gostosa Se a banana tivesse mais madura Mas como não tava, não ficou tão Tão deliciosa assim como Como eu esperaria, mas tá bom Tá ótimo, mas eu vou comer aqui Gente Vou editar um vídeo pra vocês Que é um vídeo Primeiro trimestre de gravidez Vocês vão ver hoje no canal Aí depois eu volto com vocês Eu vou voltar com vocês Acho que só na hora do almoço Fazer só meu almoço Porque Vou dar uma varredinha na casa Acho que eu vou compartilhar isso com vocês Que é desde que eu fiz a faxina Que eu não varri Não fiz mais nada Porque eu fiz aquilo, gente E eu fico mantendo Aí eu fiz a limpeza aqui sexta Aí passou sábado Passou domingo Hoje já é segunda Já tá bom de dar uma varridinha Né? Passou dois dias Aí eu vou só varrer Não vou passar pano Até porque tá sem água Não vou lavar a louça Porque tá sem água Aí é isso Eu já volto com vocês Ficou bom Gente, chegou a água O homem veio aqui Ajeitou de novo a bomba Aí eu aproveitei Vim logo lavar os pratos Já lavei esses aqui todinho Nem mostrei a vocês Agora já tô nas panelas Tava linchendo as vasilhas Porque vai que falta de novo Porque arruma e quebra Vai, volta, vai, volta E tá nessa Aí eu aproveitei pra lavar logo E armazenar alguma água aqui Que eu consegui Porque não tem negócio De armazenar água Mas eu guardei aqui Negócio de panela Lá no botijão Que eu tenho ali De água mineral Que acabou Lá no banheiro Aí agora eu tô aqui Lavando a louça, gente Vou botar vocês aí Pra vocês acompanhar um pouquinho E já vou fazer meu almoço Eu vou fazer meu almoço logo Mas quando eu fui fazer Chegou Aí eu disse Não vou lavar logo Porque vai que falta, né? Vou aproveitar logo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Terminei de lavar a louça Saber armazenar aqui O que eu consegui de água Aí agora eu vou fazer meu almoço Peguei já aqui alguns temperos Como coentro Aio Tomate e cebola Que tá aqui na A coisa aqui Um cubinho de frango Que eu vou usar também A linguiça calabresa Que eu comprei Mostrei a vocês Porque eu vou fazer, gente Um arroz Já lavei essa tábua Eu vou pegar ela aqui Que eu vou usar Eu vou fazer um arroz Mais refogado assim Sabe? Um arroz com linguiça Com linguiça calabresa Aí Eu vou fazer só isso Mas no dia almoço Tem um feijãozinho congelado Mas hoje eu não quis comer feijão Aí eu não tirei Eu não tirei do freezer Eu vou comer só um arrozinho mesmo Tá bom O suficiente pra mim Fazer aqui Uma quantidade que deu pra mim Comer agora E talvez até mais tarde Na janta Porque daí Mais tarde eu já não cozinho mais Hoje eu não Não acordei muito bem não Eu dei um pouco assim Minha, sabe? Cabeça doendo Muito barulho Consegui descansar Aí eu ficar assim Com a cabeça doendo Aí Mais tarde eu tenho ensaio Eu tenho ensaio na igreja Quando eu chegar Eu não preciso vir pra cozinha Cozinhar de novo Tá bom? Aí vocês acompanhem Eu vou ficar essas verduras aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar ela dar uma leve fritadinha aqui, mas eu também já vou estar adicionando a cebola e o alho, tá? Vou colocar pra gente ir refogando junto. Meu Deus, que apertado, misericórdia. E essa bacia aqui de água que dá no fogão, tá me atrapalhando mais ainda, porque eu tô usando a tábua e ela fica ali em cima da outra, mas precisa do auxílio da tábua. Ó, vou colocar aqui. Vou espremer o alho também. Vou espremer aqui o alho. Se você estiver ouvindo uma voz aí, é a TV que eu esqueci ali na série, que eu tava assistindo, e esqueci de abaixar. Espero que não esteja pegando muito alto aí. Tá baixo ou não tá o suficiente, né? Talvez eu já papai ouvindo alguma voz aí, gente. Ó. Agora deixa eu dar uma refogadinha aqui. Vou deixar dar uma murchadinha essa cebola e esse alho. E vou colocar as outras coisas. Vai ser uma comida bem simples, gente. Aí eu vou colocar uns dois ovinhos também aqui pra... Pra cozinhar, porque dá uma incrementada também, quando ele estiver pronto. Aí eu coloco aqui junto com o arroz, ó. Acho que já tá bom, assim. Eu já vou vim com o tomate. O coentro eu gosto de pôr pra finalizar, como vocês sabem. Mas eu vou botar um pouquinho agora também. Ele só tá um pouquinho de sabor. E coloco o resto no final. Ó. Que cheiro, viu, minha gente? Ai, eu amo. Arroz com languiça, sim. Macarrão com languiça. Com calabresa, muito bom. Ó, gente. Aí aqui, eu já vou começar a colocar alguns temperos. Eu vou botar esse cubinho aqui de sazão de galinha. Porque dá um sabor tão bom. Fica muito gostoso o sazãozinho assim. Vou botar meus temperinhos de sempre. Deixa eu pegar aqui na geladeira. Vou colocar um pouquinho de colorau. Um pouquinho de curry. Só tem o restinho mesmo que eu vou colocar. Só que esse canha, gente, ele tá tão apimentado. Acho que era pra eu ter colocado menos. Tinha que tá um pouco apimentado. Um pouquinho de açafrão. Aí eu vou mexer. Ó, gente. E agora eu já vou vim pro arroz. Vou colocar o arroz aqui. E a água tá pra cozinhar. Ó, tá assim, ó. Bem refogado. Agora eu vou colocar arroz. Vou colocar uma quantidade aqui. Acabou essa quantidade. Vou mexer. Vou pôr pra cozinhar, gente. Pôr água. Agora eu vou botar uma pitadinha só de sal. Porque eu vou botar o cubinho de... O cubinho de frango aqui. E já tem sal, né? Aí o sal eu vou botar bem de pouquinho. Olha como ficou bonito. Agora tá bem amarelo aí. Como sempre. Eu acho que é o ângulo dessa... Por conta dessa janela. Quando eu vou gravar as comidas pra vocês, mostra mais amarela do que... Ela de fato está. Mas eu acho que é o ângulo da janela aqui, dessa cozinha que tá fazendo isso. Aí agora a gente vai colocar água. Uma quantidade boa pra cozinhar. Esse arroz. Ó. Pronto. Essa quantidade tá bom. E eu vou deixar agora ele cozinhar. Uma pitadinha de sal. Pode parecer muita água, mas eu botei bastante arroz, tá? Vai dar essa panela aqui cheia. Tenho certeza. Aí a quantidade de água tá bom. Botei 500ml de água. Não, 500 não. 600. Com essa garrafa minha eu tenho 600ml. Prontinho, minha gente. Agora é só tampar. E deixar cozinhar. Prontinho. 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 Se inscreva no canal 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 E arroz gostoso ficou bem cremosinho Ó Muito bom Agora eu vou botar meu pratinho aqui Gente, eu vou comer porque eu já tô com dor de cabeça E vou finalizar esse vídeo pra vocês Tá bom? Não vou gravar mais não Porque Começou a disparar aqui minha dor de cabeça Sem limite Ó gente Que delícia Muito bom, viu? Muito bom Olha que pratinho mais lindo Coloquei o arroz Coloquei um pouco de batata palha Eu inventei moda aqui pra ter batata palha E coloquei um ovinho cozido Eu cozinhei dois, mas eu deixei o outro ali Esse aqui é suficiente pra mim Ó gente Que maravilha Que ficou esse arroz, gente Muito bom Deixa eu provar aqui Hum, meu Deus Muito bom Ó Bem de pertinho Façam aí, gente Vocês vão gostar Tenho certeza, tá? Agora, minha gente Eu vou almoçar Vou almoçar essa delícia Gente, eu vou almoçar Botei a minha touca aqui E vou finalizar esse vídeo, tá? Não vou gravar mais não Porque como eu falei pra vocês Olha que bom É... Peraí, deixa eu dar Vou baixar o volume aqui Como eu falei a vocês, minha gente Começou me dar uma dor de cabeça Na hora que eu terminei de editar o vídeo Eu terminei de editar E eu adormeci um pouco aqui no sofá Ó, inclusive até já arrumei o sofá Eu estou deixando sempre aquele travesseirinho ali Porque eu fico deitada aqui assistindo E hoje tá tão aconchegante, gente O dia Tá frio Assim, sabe? Ventinho, ó Entrando pela janela Tá assim O tempo no meu nublado Tá maravilhoso Aí eu acabei adormecendo aqui um pouco E acordei com um barulho Uma zoada aqui no lugar Aí eu acordei assustada, minha gente E isso Imediatamente começou a me dar dor de cabeça E a dor de cabeça só foi piorando Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar Voltando a dar um sábado Vou tomar um banho Agora é quase 3 horas da tarde E vou deitar ali E vou descansar um pouquinho Até mais tarde Até 7 horas da noite Até umas 6 e meia, né? Que eu vou me arrumar Pra poder ir pro ensaio Tá bom? Então eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa receita De mais um vídeo Foi um vídeo simplesinho Minha rotina agora tá sendo muito repetitiva Não tem muita coisa assim pra gravar Não tô podendo sair pra rua Gravar por enquanto pra vocês Mas logo logo eu trago mais vídeos Diferentes pra vocês Tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado desse vlog Essa touca tá horrível Deixa like Se inscreve no canal Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau